Bonitos animais, não? E o nosso repórter Diogo Carneiro descobriu que os animais, como os que acabamos de ver, estão conquistando os nossos vizinhos da América Latina. É isso mesmo! Os mexicanos, por exemplo, já estão de olho na qualidade de algumas raças criadas aqui no Brasil e pretendem pegar emprestado o nosso pedigree para melhorar a criação mexicana. A ovino cultura brasileira vem crescendo de tal maneira que começa a despertar interesses internacionais. Este é o caso do México, que enxerga no Brasil um importante parceiro comercial. O principal objetivo do senhor estar visitando o Brasil qual é? Em esta ocasião que estamos em Feinco, o nosso principal objetivo é dar a conhecer o melhor da ovino cultura e da caprino cultura do México. No México temos 15 raças de bovinos com muitos anos de seleção e 5 raças de caprinos com controle de produção, com pedigree, com controle de pedigree, evaluação lineal e nos gostaria que todos os amigos brasileiros e sudamericanos os conheçam. Sorugo, o que é o Fomento Ganadero Mexicano? Bom, o Fomento Ganadero Mexicano é uma associação que agrupa a maior parte dos criadores de ganado de registro de México. Ovinos, caprinos, bovinos das diferentes raças, equinos, com o objetivo principal de promover e comercializar o melhor da ganaderia mexicana em todo o mundo. E o comércio entre o México e o Brasil? Como anda, Sorugo? Bom, o comercio está estancado nos últimos anos, debido aos brotes que tem o Brasil de aftosa. Em México tem muito interesse, principalmente por a raza Santa Cruz, Santa Inés, que é uma raza muito boa que os mexicanos querem ter lá, mas precisamos que o Brasil esteja livre de aftosa. Atualmente, México cumple com estándares internacionais sanitários e pode exportar a maioria dos países. Hemos exportado a praticamente toda a Centroamérica, a Ecuador, a Colombia, a Venezuela. Então, podemos iniciar um intercâmbio pronto de genética mexicana para o Brasil. E pronto, em uns anos, eu acho que estaremos levando muita genética brasileira para o Brasil. Queremos convidar todos os criadores brasileiros a que vean em México como se produz o borrego, como se produz a cabra e, diretamente, no campo de México. A comitiva mexicana que esteve na Feira Internacional de Ovinos e Caprinos, a FEINCO, veio com 17 pessoas interessadas em conhecer a atividade brasileira e trocar experiências e informações. Como acabou de dizer o criador Hugo Barragan, o México conta com apenas cinco raças. Entre elas, duas são indicadas para o cruzamento com o Santa Inês. Mas alguns criadores do Brasil e do México já estão estudando um plano para aumentar o comércio de genética entre os dois países.